por Jesus, vão pregar o evangelho do reino dos céus em nome de Jesus, o evangelho do reino dos céus é esta aqui, prestem atenção, não é pregar bênção, não é pregar bênção, não é bênção, não são as coisas, olha, que pregassem o arrependimento e a remissão dos pecados, viu, o evangelho do reino dos céus é pregar o arrependimento e a remissão dos pecados, arrependimento das obras mortas, este é o evangelho do reino dos céus, não é dizer, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma mulher, Deus vai te dar marido, você vai ter sucesso, teus negócios vão crescer, você vai ser grande, você vai ser conhecido, famoso em toda terra, você vai ter muitos trabalhadores como a dona Dorca, a dona Dorca que vivia